Quando você fazia lá a fantasminha, aquela coisa engraçada, quantos anos você tinha? Eu, quando eu gravei a fantasminha do elevador, tinha 12. Essa já era mais velha. Aquilo, você queria fazer aquilo? Sim, desde o começo, eu comecei no teatro com 8 anos de idade. E sempre foi algo assim, minha mãe todos os dias, graças a Deus, sempre foi ela que me acompanhou em tudo, por ser menor de idade, graças a Deus, todos os dias, a minha mãe me perguntava, filha, quando eu estava nas gravações da novela, filha, você tem certeza que é isso que você quer? E hoje eu entendo, porque ela me perguntava todos os dias, tinha dia, criança chata tem lá a sua fase, pré-adolescente, falava, meu, de novo você está falando isso? Mas todos os dias a minha mãe me perguntava, é isso mesmo que você quer? Tinha dia que eu falava, ai mãe, estou cansada, hoje eu não quero ir fazer isso, minha mãe falava, tudo bem, ela ligava e cancelava. Sempre foi o que eu quisesse fazer, sempre foi algo que partiu de mim. Minha mãe sempre me deu o apoio, se eu quisesse, se eu não quisesse também, ela não iria me forçar. E foi algo que eu sempre presenciei muito. Hoje eu dou palestras e workshop de preparação de atores, porque eu tenho cinco anos de formação. Legal. Mas eu presencio muito em eventos de mães que na época assistiam a novela junto com os filhos, a mãe chega toda afobada, ai, não sei o que... Ela está querendo vir, né? Ai, não sei o que, minha filha é super sua fã, tirou uma foto com ela. Eu falo, sim, a criança fica olhando para a minha cara. A criança não quer tirar foto, e nesse caso eu não tiro. Eu falo, é você ou sua filha que quer tirar foto? É verdade. Eu não ligo de tirar foto com a mãe, só que é algo que tem muitos pais que querem projetar nos filhos, algo que eles queriam. Eu já presenciei também em testes, em gravações, coisas que não eram os filhos. Saí da própria boca dos filhos, eu não queria ter vindo. E a mãe, mas você vai, você já está aqui. Eu já presenciei muito isso. Agora, quando você vinha de fantasminha, nunca ninguém riu da sua cara, você não... Aliás, era uma graça aquilo. Como assim? Não sei, tirou o sapo, porque criança é malvada, né? Você está lá de fantasminha. Ah, sempre. O pessoal até hoje me chama, ah, fantasma, tudo, mas não é algo que eu vejo como ruim, porque foi o que abriu as portas da minha carreira. Isso, chiquititas, o pessoal chega dançando, fala, dá o grito, não sei o quê. Não é algo que eu acarreto como algo negativo na minha vida. E você curtia fazer? Sim. Eu sempre gostei muito, sempre foi algo que eu escolhi. Não foi ninguém que me forçou para eu levar isso como negatividade. E não vejo problema nenhum, pessoal, às vezes, esquecer meu nome e falar, ah, é Janu, que era minha personagem da novela, ah, é fantasma, não sei o quê, tira uma foto, não vejo como problema nenhum, porque foi algo que eu escolhi.